Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Simplificado Violão. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas batidas que são geradas apenas de uma só. Tem origem naquela batida. E como é isso? De uma batida só, bem simples, que você faz, você pode gerar várias. Várias outras você vai aprender através dela. Por isso que é tão importante você aprender desde o início essa batida, esse passo a passo, para depois aprender essas outras que eu vou passar aqui. Durante o vídeo eu vou dar alguns exemplos e vou mostrar como você pode fazer algumas dessas batidas. É muito importante que você preste atenção nessa primeira, desde o início, para saber como vai fazer as outras. Porque depois dela você só vai acrescentar alguns detalhes e fazer outras batidas para tocar milhões e milhões de músicas. Acredito que a maioria das pessoas já conheçam essa batida, porque eu venho ensinando ela há muito tempo aqui. Aquela batida é para baixo e para cima. E hoje eu vou mostrar a importância dela para outras batidas. Que através dela você já vai entrar em outra. Depois em outra, depois em mais outra. E assim vai aprender várias. É só você estudar da forma que eu estou falando. Você vai conseguir fazer tranquilamente, sem problema nenhum. E quem quiser fazer aula comigo, não esquece de entrar em contato pelo WhatsApp, que está aí na descrição. Vou explicar só um pouquinho, porque quem não viu ainda precisa ver. E em seguida já passo para outras. Vou explicar passo a passo como se faz. Cada uma dá uma breve explicação para que você possa treinar aí na sua casa e aprender todas elas. Caso tenha dúvida, é só continuar inscrito no canal, que aos poucos eu vou ensinando uma por uma. Algumas já tem a videoaula aqui no canal. Você pode acessar aí, que com certeza você vai aprender todas elas. E as que eu for ensinando ao longo do tempo, eu vou adicionando lá na playlist. E você vai acompanhando. É só se inscrever no canal. Vou aproximar a câmera aqui e vou começar a explicar. Preste atenção aí. Se quiser fazer aula comigo, o WhatsApp vai estar na descrição do vídeo e no primeiro card. Entra em contato e vamos para cima. Olha só, começa aqui com o Dó maior. Muita gente erra, porque começa em acordes mais difíceis. Quer fazer um Sol aqui, quer fazer um Lá, quer fazer uns acordes com certo, mas fica difícil para mudar. Você tem que começar no Lá menor. Toda batida que você for começar a treinar, treine no Dó e no Lá menor. Porque é fácil de mudar de um para o outro, porque é aqui perto. Aí depois você encaixa outros acordes. Depois encaixa um Fá, encaixa um Sol, encaixa um Lá, encaixa um Ré, encaixa um Ré menor. Aí entra em outros campos harmônicos, que é coisa para a gente estudar depois. Mas comece sempre no Dó e Lá menor. Olha só para baixo e para cima. 1, 2, 3 e muda. 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 Aí depois começa. 1, 2, 3 e 4, 5. 1, 2, 3 e 4, 5. Vai mudar no 5. Que é uma para baixo, uma para cima, outra para baixo, outra para cima, outra para baixo de novo. E assim você conta. 1, 2, 3 e muda. 1, 2, 3 e muda. Aí depois 1, 2, 3, 4 e 5. No 5 muda para o outro. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí muda para o outro. Essa batida é só isso. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Como eu já expliquei muito ela aqui no canal. Se você tem alguma dúvida, pode acessar os outros vídeos aí e aprender. Tem vários vídeos aí no canal já explicando como fazer ela passo a passo. Então vamos para a próxima batida. Através dela aqui. Você já pode dar uma para baixo. Outra para baixo. Aí dá outra para cima. Aí outra para cima de novo. E outra para baixo. Para entrar em outra batida. Olha só. A base dessa batida é isso. Treina. 1, 2. Aí as que dá para cima você vai fazer isso aqui. Só com o polegar. Para ir pegando o jeito. Olha só. Aí depois você encaixa essa outra parte. Outra para baixo. Outra para cima. Outra para baixo. Olha só. Aí vai achando o jeito da música. Olha só. Sempre na última batida você muda de acordo. Já deu origem a outra batida, né? Aquela 1, 2, 3. Agora já faz diferente. 1, 2. Agora outra que ela dá origem também. Que eu vou mostrar para você. Com essa já são 3, né? Olha só. A batida é do Guaranha. Para baixo e para cima. Aí agora você vai raspar assim, ó. Vai contar até 3. 1, 2, 3. Raspando o dedo aqui, ó. Faz um dó e ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai pra baixo Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo A diferença dessa batida é que na Guaranha Você vai raspar o dedo aqui Ou os dedos à palheta Música acertando de raiz E a outra batida que eu ensino sempre aqui nos vídeos Pra baixo e pra cima, você vai fazer isso aqui Agora olha a diferença da Guaranha É por isso que eu digo que ela dá origem a outras batidas É só você se basear por ela Pegar a base por ela pra ir fazendo outras Agora mais uma Com essa base você vai fazer essa outra agora Com essa já são quatro Que eu tô mostrando pra você É muita batida Se eu for mostrar tudo aqui vai ficar até amanhã Mas eu vou mostrar mais, olha só Ao invés de fazer Um, dois, três Agora você vai bater três vezes descendo Com todos os dedos Um, dois, três Essa segunda você dá mais curta A primeira grana A segunda mais curta Aí outra Só pra começar Aí depois você vai fazer igual a outra Da mesma forma Um, dois, três, quatro, cinco Começa um, dois, três 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 Depois você vai fazer o que? Você vai fazer Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três E quatro, cinco Um, dois, três E quatro, cinco Um, dois, três E quatro, cinco Muda sempre no cinco Qualquer dúvida que tiver Pode assistir os outros vídeos Que eu sempre tô explicando De todas essas batidas As que eu considero mais importantes Pra quem é iniciante Essa primeira Pra baixo e pra cima E essa outra Que dá pra tocar muita música com ela Muita música Muitos dos meus alunos Sempre perguntam aí no vídeo Professor Que música que eu posso tocar Com essa batida Então eu vou te responder agora Você pode tocar milhões e milhões De músicas com ela É só você ir testando Aprenda a batida Do jeito que eu tô falando Faz esses exercícios Aí depois Você vai pegar uma música E experimentar essa batida Já treinou o exercício Já sabe um pouco de ritmo Que aliás No final agora Eu vou deixar uma sequência Zinha pra você treinar Essa batida Cada um eu vou deixar Uma sequência Pra você treinar aí E acompanhar Depois que você estiver Bem treinado O que é que você vai fazer Você vai pegar uma música E começar a colocar em prática Se você não conseguir Tocar com essa batida Ou com essa Dificilmente vai ser outra Meu irmão Pode ser essa também Que eu tô explicando aí Como fazer Dificilmente você não vai conseguir Com uma dessas três Então agora no final O que é que eu vou fazer Eu vou fazer uma sequência De acordes Com cada uma dessas batidas Pra que você possa treinar Depois que você treinar Me acompanhar Ver como que faz Devagarinho Passo a passo Você vai tentar pegar Algumas músicas E tocar Vai olhar algumas músicas Que eu já passei aqui no canal E vai treinar Vai fazer Vai tentar fazer Até você conseguir Eu passei o que aqui Passei quatro batidas De janela Agora eu vou passar Mais três Que é pra você Treinar E ficar bem afiado No final Ainda vou colocar A sequência de acordes Pra que você possa Treinar com cada batida Então não esquece De treinar E depois pegar Alguma música E tentar tocar aí Porque se você Ficar pensando Será que vai dar certo Aí eu vou tocar errado Você nunca vai conseguir Você tem que pegar A música e tocar Mesmo que seja errado Da forma que você souber Uma hora você vai acertar Eu não comecei Tocando certo Ninguém começa tocando certo Perfeitamente A gente começa errado mesmo E aos poucos Vai corrigindo os erros Vai acertando É dessa forma Que você aprende A tocar violão E que você aprende A fazer qualquer coisa Tá certo? Mais uma Que é a batida Pra baixo e pra cima Da origem Você tá aqui no dó Você vai só acelerar ela E fazer a batida de rock Olha só É a mesma coisa Ela é da origem Olha ela devagarinho Olha ela acelerada agora A mesma coisa Essa outra agora Acelerar ela agora A gente também tem Batida de reggae A batida de reggae Você vai fazer pra baixo E pra cima Só quando vier pra cima Vai dar uma puxada aqui Você vai fazer pra baixo E pra cima Só que a primeira Você pode fazer assim Primeiramente Coloca acordes com pestana Que o som sai melhor No reggae Olha só Um sol com pestana Agora olha o outro Por isso que é melhor A corte com pestana Isso é batida de reggae A primeira batida de reggae Agora eu vou passar A outra que você pode fazer Olha só Você desce E puxa Vai fazer isso aqui Nas cordas E aqui a mão vai Dar uma apertada E uma soltada na hora Aí eu vou fazer um vídeo Explicando direito Passo a passo Como o toque carrega aqui Mas eu quero passar agora Pra você ver Que ela vem da origem Dessa outra também Por isso que é tão importante Você aprender Um, dois, três Primeiro Um, dois, três Um, dois, três Aí tem gente que pensa Que é bobagem Que o professor Tá falando besteira Que não é necessário Aprender aquilo Mas é gente Não é bobagem Você precisa aprender aquilo Porque ela dá origem Às outras Tá vendo Só de reggae Eu já lembrei Três batidas aqui Pra você ver A origem Tudo pra baixo E pra cima Por isso que você tem que começar Pra baixo e pra cima Já falei Olha o rock Outro rock mais pesado também O heavy metal Que eu já expliquei O rock pop Isso foi um rock mais pesado Um heavy metal Faz o power chord Só baixa e baixa Tá vendo que essa batida Ela dá origem A várias outras Já lembrei aqui Umas dez ou mais Só nesse pequeno tempo Que eu sentei aqui Sem escrever roteiro Sem nada Sem pensar O que eu ia fazer Só nessa batida Com as que vem Da sua origem Eu já pensei em várias Mais de dez batidas Já vieram da minha cabeça Se eu continuar pensando Vai vir muito mais Porque tem outros ritmos Na música brasileira Que pode fazer através dela Por isso que é tão importante Você aprender a batida Pra baixo e pra cima Pra baixo e pra cima Que é a base de tudo É onde você começa a aprender Tocar de verdade Você tem que começar por ali Eu na minha percepção Eu acho que é a primeira coisa Que você deve aprender É isso Essa batida Pra baixo e pra cima Pra baixo e pra cima Depois aprender essas outras Se quiser vídeos Mais detalhados Com todas essas batidas O passo a passo direitinho Com explicação mais detalhada Se inscreva aí no canal Acessa a playlist de batidas Que já tem várias aulas aí Explicando como fazer E pode entrar em contato Comigo também Pelo WhatsApp Que eu estou dando aulas Pelo WhatsApp Ou você pode comprar o meu curso E estudar a hora que você quiser Não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele like E até o próximo vídeo Olha só Pra você treinar Dó Lá menor Sol Fá Dó Lá menor Fá Sol Pra baixo e pra cima É só acompanhar Agora Um pouco mais rápido A mesma batida Só que acelerar Dó E os mesmos acordes Dó Lá menor Sol e Fá Olha lá Más Más Na Más 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 Música A outra patita agora Música 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 Agora a outra só para baixo com os mesmos acordes para facilitar. Não, essa eu vou fazer com Lá e com Mi, para você treinar a batida e essa mudança de acordes que é mais fácil aqui perto. E fica mais fácil para você encarar uma música e depois, olha lá. Música Só isso. Com esses dedos, olha. Com todos os dedos, só descendo. É simples. E a de reggae você vai treinar o que? Você vai fazer com Sol e com Dó menor. Para usar a corda de Pestanol. Sol aqui, Dó menor aqui. É simples de fazer. É só descer. Só por Sol aqui, olha. E a de reggae você vai treinar. Música Se você não conseguiu pegar a batida de reggae, não se preocupe. Que em breve eu farei um vídeo aqui explicando como fazer passo a passo, do começo ao fim. Só batida de reggae, para que não haja dúvida. Não esquece de se inscrever, porque com certeza você vai aprender comigo. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau.